Aí. Seu presidente, eu vou usar o minuto, não é para discutir com o Santana, não, é para discutir com a mesa. Desiguais, vereadores desiguais, oposição sobe na tribuna quatro vezes, tem todo o direito. Eu, vereador, sargento Novo Andir, fui citado pelo vereador e não tem direito os meus cinco minutos do partido. Isso é maneira desiguar de tratar vereadores da oposição e situação. Chega a ser covarde. E o senhor, presidente, o senhor tem feito isso sempre comigo. E eu sempre mantido o respeito com vossa excelência. O senhor teria que pensar algumas vezes se essa é a forma de lidar comigo. Muita covardia, muita covardia. O vereador da oposição, todos os senhores viram, subiu na tribuna quatro vezes e nem o nome desse vereador eu não citei. E eu fui citado por ele e não tem direito de resposta, seu presidente. Isso fica muito... Para concluir, seu presidente. Pode concluir. Fica sendo muita injustiça. Eu vou discutir algum projeto para falar na tribuna, mas eu quero dizer para o senhor, vereador, que eu recebo da polícia proporcional a 17 anos que eu trabalhei prendendo ladrão, combatendo o bom combate, trocando tiro com ladrão. E hoje, infelizmente, eu não posso trocar tiro com quem tem o colar em branco. Senão, com certeza, nós dois iria trocar. Porque nós sabemos, na verdade, o que o senhor é. O senhor é uma farsa, uma enganação da sociedade. O senhor é um mentiroso. O senhor não tem palavras para classificar quem é... Dez segundos. Não tem palavras para colocar, para dizer o que o senhor é. Vai trabalhar, vereador. Vai receber aposentadoria trabalhando, sentando aí, ficando no ar condicionado. E eu vou usar... Vereador, eu quero que a TV Câmara filma aqui, por favor. Esse papel aqui, está aqui anotado com a letra do presidente Policarpo em cima, vereador Santana, e embaixo, vereador Anselmo Pereira. É tempo de liderança. E com a minha letra está sargento Dovandir. A Câmara não é circo, não. Aqui não é circo, não. Aqui tem regimento. Quem é citado, o regimento determina um minuto. Eu sou presidente, eu não sou aqui articulador de bate-boca entre vereador, não. Então, eu estou cumprindo o regimento dessa casa. É um minuto... Eu não citei vossa excelência, não. Não, não... Vossa excelência não vai fazer debate aqui, não. Vossa excelência não vai fazer debate aqui, não. Vereador Anselmo, cinco minutos de tempo de liderança do seu partido. Essa Câmara tem comando. Essa Câmara tem comando. Eu não vou ceder a pressão, não, vereador. Não adianta ficar mostrando arma aí pra mim, não. Não tem medo de arma do senhor, não. Vereador Anselmo, cinco minutos, sem direito à parte.